A triste notícia tocou a todas as famílias as várias sensibilidades políticas. O braço juvenil do Movimento Popular de Libertação de Angola em PLA rendeu homenagem a Sérgio Lúter Rescova Joaquim no centro de Conferências de Belas em Luanda, falecido na última quinta-feira vítima de doença numa unidade hospitalar da capital. Para Crispiniano 200, Sérgio Rescova foi o exemplo a seguir e símbolo da unidade juvenil no país. Acabamos de perder o símbolo da unidade juvenil, o símbolo da inclusão da juventude, o camarada Sérgio Lúter Rescova Joaquim, um exemplo a seguir, a mola impulsionadora e que vai de certa medida galvanizar o trabalho da nova liderança da JMPLA na resolução dos problemas da juventude. O secretário nacional da JMPLA, durante a leitura da mensagem de condolências, destacou os feitos do seu antecessor. A flexibilidade, a disciplina, o trabalho abnegado e a capacidade de liderança, elevaram o camarada Sérgio Lúter Rescova, por mérito próprio a um honroso cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA, por dois mandatos consecutivos, num período de dez anos. Deste percurso, destacamos a sua eleição no sexto congresso ordinário da organização, que decorreu em 2009, sob o lema JMPLA, uma nova perspectiva juvenil. Dotado de invulgar dinamismo e capacidade de trabalho, o camarada Sérgio Lúter Rescova foi dinamizador do movimento cívico ligado à Associação Angola Nossa Terra, Nossa Pátria. A organização vocacionada ao apoio às comunidades e grupos vulneráveis de crianças, mulheres, jovens e idosos. De recordar que Sérgio Lúter Rescova Joaquim foi secretário nacional da JMPLA, fez parte do Conselho da República, membro do Comitê Central do MPLA e governador da província de Luanda, Iwige. Aceita-nos que somos TV Belas, feito pelo amor, para a sua casa.